Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo desse amor desfeito, solidão despeito e cruel desrosco Lá virão das nove e partirei chorando, por deixar que amo nos braços de outro E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade Se o pronto de quem mais te quis te faz muito feliz nessa sua vontade E ao ver o avião subir, nos passos sumir, então vai chorar também Deixe que eu choro sozinho a dor dos espíritos que a vida tem Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo desse amor despeito, solidão despeito e cruel desrosco Lá virão das nove e partirei chorando, por deixar que amo nos braços de outro E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade Se o pronto de quem mais te quis te faz muito feliz, faço a sua vontade E ao ver o avião subir, nos passos sumir, não vai chorar também Desde que eu chore sozinho a dor dos espíritos que a vida tem Oh! Back now!